Você já imaginou, por exemplo, sua geladeira, seu armário... Calma, que susto! Não, Vanessa, não fala de armário, não fala de geladeira, porque quando eu abro minha geladeira, eu fico logo imaginando, e meu tempo? E quando eu abro o armário, nossa, a vontade que dá é de dizer, não, fecha, 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 fecha. Calma, que você pode sim ter uma personal para organizar e dar dicas de como o seu armário vai ficar interessante e a sua geladeira também. Você quer tudo organizado? Então se liga! Bom dia, Vanusa, bom dia, telespectadores do Bom Dia News, da Udia TV. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, para você, Vanusa, e para você também, telespectador. Você tem problema na arrumação dos armários e a geladeira da sua casa? Olha, eu vou confessar que eu tenho. Eu sou um pouco desorganizado nesse assunto. Mas, se você tem esse problema que nem eu, presta atenção nas dicas que a gente vai dar. Na verdade, quem vai dar a dica é a Personal Organizer, Clara Allen, que é a organizadora, no bom português. Ela já faz uns vídeos muito interessantes e já vai dar curso para as pessoas também que quiserem ensinar como organizar uma geladeira e o armário da casa. Clara, olá, tudo bem? Em linhas gerais, depois a gente vai mostrar o passo a passo. Quais são os principais problemas que você detecta quando você vai à casa de alguém e percebe a arrumação da geladeira e dos armários? A principal queixa, né, aquilo que é o geral de todo mundo, primeiro é a falta de espaço, né? É muito comum você falar, ah, eu não consigo organizar a minha casa porque eu não tenho espaço. E aí também você não visualiza tudo que você tem. E isso as pessoas acham ruim porque não conseguem usar os seus objetos. Eu dando uma olhada aqui que a gente está na casa da Clara. Ela vai servir de exemplo, a organização aqui da casa dela. E eu percebi uns objetos que eu acredito que são super úteis na hora da arrumação, que são os organizadores. Isso, os produtos organizadores, eles nos ajudam a criar espaço onde não temos, né? Nós temos hoje no mercado muitos armários que eles vêm sem nenhuma prateleira, eles vêm oco por dentro. E os organizadores, eles ajudam a criar esses espaços. E assim nós conseguimos aproveitar o espaço vertical, o espaço lá do fundo do armário. Mas é importante vocês saberem que os produtos, eles vêm após a organização. Entendeu mais ou menos? Se não, a gente vai mostrar o passo a passo, a partir desse momento, pra você organizar bem a sua geladeira e seu armário. Vamos lá, Clara? Vamos. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que é muito importante vocês saberem que a organização é diferente de arrumação. Agora, na hora de organizar a geladeira, as melhores dicas que eu vou poder dar pra vocês é que sempre procurem guardar na geladeira, nesse espaço aqui do meio, as sobras de comida. E aí você dá preferência pros potes quadrados ou retangulares, que eles aproveitam todo o espaço da prateleira e também, se possível, potes transparentes. Porque você visualiza o que tem dentro. Então você não perde tempo abrindo os potes, abrindo as tampas dos potes, olhando o que tem dentro. Na hora de organizar os mantimentos, você vai separar o seu estoque. Eu indico sempre fazer as categorias. Você pode separar os mantimentos de uso diário. Feijão, arroz, flocão de miro, massas, enlatados, molhos, azeites, bebidas líquidas, bebidas desidratadas, doces, salgados, descartáveis. As categorias você define com o que você usa na sua casa. Olha, Vanusa, olha, telespectadores, confesso que eu tô aqui impressionado com a arrumação da Clara. Olha, que dispensa, que geladeira. Percebem a diferença? Vocês percebem o quanto que uma arrumação dessa é prática no seu dia a dia? Você também, como eu falei no começo, você tem vídeos, né? Nas suas redes sociais. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Certo, eu fico muito feliz com o seu elogio. Muito agradecida a vocês que vieram aqui e puderam levar mais do meu trabalho para mais pessoas. A organização, ela não é só beleza, não é só estético. É a praticidade, é o dia a dia. E se você quer me encontrar, ver meus vídeos, saber sobre os meus cursos, você pode acessar o meu Instagram, arroba Clara Allen, A, dois L's, E, N, B. Quero agradecer por ter recebido a nossa equipe e dizer também que se você quer ver, ficar revendo essa matéria, amanhã você vai no YouTube do Sistema Dia de Comunicação e aí você fica revendo o passo a passo que a Clara fez aqui, na dispensa, no armário, na geladeira, e fica ouvindo as dicas e coloca no seu dia a dia essas dicas. Clara, mais uma vez, muito obrigado. E eu tenho certeza que essas dicas vão ser muito úteis para vocês. Até uma próxima. Até uma próxima, meu querido. Um beijo para ela. Amei. Por sinal, eu queria esse armário para mim. E aí, e aí,